Bolsonaro suspendeu o exame toxicológico para motorista de caminhão e o resultado, mais de 50 veículos foram atingidos por esse motorista totalmente chapado Caralho, o cara destruiu tudo Nós já contamos quatro carros Deus destruiu tudo na que? Olha aqui, esse aqui não sei se bateu Olha Olha Meu Deus Olha aqui Meu Deus, destruiu tudo na que? Olha aqui, esse aqui não sei se bateu Olha É situação grave agora em Curitiba, na região da rua Mário Tourinho Começou na BR-277 e uma carreta desgovernada entrou pelo Parque Barigui, ali na... Pela 277, sentido centro de Curitiba, seguiu pela Mário Tourinho, atingindo vários veículos Até o momento o motorista não parou Situação agora em andamento, a gente vai tentar localizar Mas já tem vários carros danificados por essa carreta que o motorista não sabe o que aconteceu A gente vai continuar acompanhando e atualizando essa situação aí Então cuidado motoristas, ele segue pela Mário Tourinho nesse momento Rapaziada, olha o caminhão Olha o caminhão lá na frente Tá pulando tudo a zambata Vamos ver como vai ser Olha o estrago que ele fez Olha o estrago que ele fez Meu Deus, bateu no carro lá Meu Deus do céu Tem que alguém ligar para a polícia Calma, calma Vai, amor, vai Vai lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não esteja acontecendo nesse momento Meu Deus do céu Temos mais uma vítima Aqui na rua Pedro Grusso Temos mais uma vítima A carreta bateu nesse carro aqui E jogou ele para onde tinha antigamente lombada eletrônica instalada aqui O carro completamente destruído aqui Colidiu na traseira e jogou o carro aqui no canteiro central Motorista não sofreu ferimentos Mas mais uma vítima desse caminhoneiro aí que sabe-se lá o que aconteceu Diz que estava sendo perseguido, que estava atirando no caminhão Mas essa história de acordo com a polícia não bate Possivelmente ele utilizou drogas da situação que ele estava Estava delirando, achando que estavam perseguindo ele, dando tiro no caminhão Mas essas informações vão ser averiguadas ainda Mas informação que a gente tem preliminar ainda Que desde Ponta Grossa ele já estava meio desgovernado, alterado E no caminho veio colidindo contra diversos veículos aí A gente está levantando ainda a questão de vítimas Se tem vítimas feridas A princípio ninguém gravemente ainda Chegou ao nosso conhecimento Mas vários veículos danificados aí No trajeto desse caminhão Até que ele foi encontrado parado já Por uma viatura da guarda municipal Ele já se encontrava fora do veículo Provavelmente o caminhão parou de funcionar devido às diversas colisões Daí ele saiu do veículo e foi abordado na viatura da guarda municipal E já se encontra detido Pessoal, atualizando a informação Essa carreta saiu de Ponta Grossa Carregada de Heineken Ela estava carregada de Heineken De Ponta Grossa, Curitiba, ela veio perdendo a carga Veio caindo os pallets Já tem vídeos chegando De por onde ele passou Ele foi provocando destruição, derrubando E eu já falo em torno de 50 veículos atingidos A gente não sabe ao certo Então ele saiu de Ponta Grossa Totalmente fora de si Fora de si Veio até Curitiba Entrou em Curitiba E começou um strike atingindo vários veículos Vários veículos A carga Olha aí o que sobrou Sobrou dois, três pallets aqui E uma garrafa ali Caiu tudo no caminho Tem muito caco aqui Então é isso A gente não sabe o número de feridos ao certo Ele passou pela canaleta do Expresso No portão lá Provocou destruição Por onde ele passou Ele provocou destruição E deixou gente ferida Ele está preso Está dentro da viatura aqui E... A gente não sabe ao certo O que motivou isso Se foi droga, bebida O BP-TRAN Provavelmente vai fazer o bafômetro Mas ele não fala muita coisa com coisa E a princípio ele não seria O dono do caminhão Já entraram em contato com o dono do caminhão Que já está sabendo dessa triste notícia Pareceu coisa de filme Cena de filme Esse cara veio de campo largo Atravessou Curitiba com essa carreta Provocando uma destruição Por onde passou Colidiu em vários veículos Colidiu em um motociclista Que recebe atendimento do SEAT nesse momento Foi um strike generalizado Várias viaturas da Polícia Militar Guarda Municipal Polícia Rodoviária Federal Vieram no encalço Fecharam o cerco E conseguiram abordar esse veículo Aqui na cidade industrial de Curitiba Na Vila Barigui Olha o estado Que está essa carreta Olha o estado A gente vai trazendo em primeira mão Essa informação Atualizando a informação Essa carreta saiu de ponta grossa Meu Deus Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir